Bom dia pessoal, estamos aqui em mais um vídeo que viemos na Waymotors do Butantan, Kawashire, conhecendo, Tigo 5X TXS. Já fizemos o test drive do carro, vou mostrar os detalhes de design a palavinha. Ficou bonito o sol ali nesse final de tarde aqui iluminando, a gente vê uns detalhes da pintura. Esse branco perolizado, bem bonito. Mas olha pessoal, mostrar uns detalhes, pneu Michelin, melhor pneu que tem aí. Esse aqui é um 225, 55 para o 18, então belo pneuzão aqui. A gente tem aqui um jeito ótimo do carro. A grade aqui também. Vou mostrar o detalhe do acabamento, como que é aqui atrás. Então, tá minha mochila aqui. Ó, o material macio, ó. Então, o acabamento é bom na porta. Aqui é plástico, mas aqui onde você encosta é material macio. Banco em couro. Você tem saída de ar-condicionado. E duas saídas USB aqui embaixo. Tem um espaço muito grande, ó. Espaço muito grande, ó. O tatão aqui, ó. Já do lado do motorista aqui. A gente tem o mesmo padrão de acabamento, então material aqui soft touch na porta. Você vê aqui, ó. Tem até um detalhe para ter uma borrachinha para ficar mais macio aqui. Se você deixar uma moeda, não ficar sambando. Banco com memória. Banco elétrico. Aqui o acabamento, ó. Isso aqui é tudo soft touch. Esse acabamento aqui em cima. Aqui essa parte é plástico, mas aqui é tudo soft touch. O carro tem essa faixa aqui, esse material. Aqui outro tecido, outro plástico. Aqui um material invernizado. Tem essa multimídia bem grande aqui. Aqui alguns comandos, né. Aqui você tem desligo o controle de tração. Aqui fecha o espelho, se não me engano. Vamos ligar o carro para vocês verem aqui a tela ligando. Então, ó. Tem esse painelzinho digital aqui no meio. Entre os mostradores analógicos. E tem a multimídia aqui também. Mexe aqui. Tem rádio, bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Tudo o que você precisa, né. Nenhum dispositivo conectado. Aqui se você mexe o ar. Ele já mostra esse comando aqui também. A parte da luva é bem grande. O teto. Vou mostrar ele fechando aqui. Para vocês verem como é que fica. Abertura rápida também. Aqui. Mas é isso. Pessoal, o carro está com acabamento bem legal. É só vou sair e mostrar um pouco dele. A parte de porta-malas que eu estou devendo também. Espaço bem grande aqui. Aqui. Mas é isso, pessoal. O carro ficou bem legal. Olha a qualidade das borrachas aqui, ó. A vedação do carro, ó. O carro está realmente muito caprichado, ó. Muito bem acabado. A hora que bate a porta, você escuta aquele barulho de porta boa. Mas é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui do Tiggo 5X. O carro que mais vende da Kawa Sherry. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aí. Deixa o like, se inscreve. Valeu. Fui. Fui. Fui.